Ousadia e sensação de impunidade. Essa exclusiva combinação leva a isso que você vai assistir a partir de agora. Perceba esse rapaz em cima da moto. Ele dispara ao perceber o policial sinalizando. Essas são imagens eletrizantes de uma perseguição real. O condutor pilota como se não houvesse amanhã. Ele circula na contramão e passa centímetros dos outros veículos na via. A velocidade agora é máxima. O policial mantém o ritmo e segue o fujão bem de perto. O condutor segue quebrando todas as leis de trânsito. Mas será que o pinote doido vai funcionar? O perigo se apresenta a cada curva fechada. O policial agora está muito perto. Parece que o fujão já não tem mais aquele ímpeto do começo da correria. Será que o aloprado vai resistir por muito mais tempo? Aqui ele usa uma viela e uma ponte estreita. O condutor é firme na tocada da moto. A tensão chega ao limite. Game over. O pinote chega ao fim. Um motoqueiro muito alecinho. cruza o caminho das motos da ROCAN. Bem ao estilo curtindo a vida doidado. O condutor arruma encrenca pra própria cabeça. Algo não parece estar muito certo. O rapaz sem capacete não dá a mínima e segue acelerando. Todo aloprado tem como marca a inconsequência. O fujão dobra a aposta. Mas será que isso vai dar certo? O motoqueiro segue na mira. O cara de pau chega a fazer zigue-zague na pista para tentar confundir o policial. Nesse ponto, ele passa muito perto de outros carros na via. O jovem corta caminho pela calçada. Quem vai levar a melhor nessa corrida alucinante? O motoqueiro habilidoso e dá trabalho. Por enquanto, é difícil cravar como essa ocorrência vai terminar. Mas a pressão aumenta e os erros de pilotagem começam a aparecer. Até quando vai durar essa perseguição de tirar o fôlego? O sem noção é ligeiro e não desiste. Na contramão, o motoqueiro vai de encontro a um veículo. Consegue desviar, mas termina capotando na calçada. Fim da linha. O saldo da perseguição. Uma moto apreendida. Algumas escoriações. E uma conta para ajustar com a justiça. O condutor percebe a sinalização. do policial de moto. Mas prefere ignorar e acelerar. O sem noção e o garupa vão ter que arcar com os custos dessa decisão mal tomada. A perseguição alucinada segue pelas ruas de um bairro de periferia de São Paulo. Nesse escadão, o garupa aproveita para saltar e fugir a pé. A perseguição foca no fujão sobre a moto. Os policiais da ROCAM não dão mole para malandro. E dessa vez, não será diferente. O... 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 O rapaz ainda tenta resistir. O cerco se fecha agora com dois policiais da ROCAM. A calçada serve de rota de escape. O jovem é valente, apesar de fora da lei. Ele aproveita um carro na pista para abandonar a moto roubada e se evadir. O malandro conseguiu escapar, mas a moto foi recuperada e será entregue à vítima que perdeu o veículo.